Eu já cumprimento a mesa deste lado, mas o primeiro cumprimento é para alguém que realmente são saudades, são memórias e a professora Sara, ao que for as fotografias todas, permitiu-nos reviver muita coisa, muitos prazeres, muitos desgostos. Quando vocês não respondiam, há de tudo nas relações humanas, não é isto dizer? Nunca foi preciso, mas há de tudo, não é? Nas nossas memórias há de tudo, há momentos mais difíceis em que é tentar ativar, depois há outros momentos de grande prazer quando se vê crescer e realmente estão todos muito crescidos. Estão aqui também alguns do primeiro ano e que estão em fase de crescimento e, portanto, é bom partilharem estes momentos. Em primeiro lugar, dos meus cumprimentos, obviamente, é para a professora Sara. E é para a professora Sara porque representa, não é que todos não tínhamos passeado e acompanhado esta grande aventura que foi o curso deologia no ISA, mas ter ideias é uma coisa muito boa, executá-las, acompanhá-las com a capacidade, a dedicação e o entusiasmo da professora Sara, é difícil alcançar isso. Sara, a ti, muito obrigada. Todos nós, este obrigado é realmente. Os órgãos de gestão, obviamente, não é? Têm-nos acompanhado e têm-nos acompanhado e, portanto, têm sido um prazer. Eu estou aqui num híbrido e, se calhar, é sempre essa história da genética que a gente acaba a fazer híbridos. Nosso colega, o professor João Santos Pereira, como a professora Sara disse, não está presente. E, enfim, tínhamos aqui duas conversas, eram duas, agora passa a uma, que era uma conversa um bocado mais filosófica do que a que foi a decisão da Biologia no ISA e depois era uma conversa mais leve e estes dois papéis estavam mais ou menos distribuídos e agora vamos fundi-lo num só. Eu tenho... tens aonde, Sara? Acho que, no fundo, a ideia é só uma apresentação curtíssima, que é só uma contextualização de como é que chegamos ao curso de Biologia no ISA. Ok. Passa aqui. E, no fundo, nós olhamos para o ISA e ainda os próprios alunos, quando entram para o ISA, antes de se apaixonarem, como a Rita disse, mesmo, e mesmo depois de se apaixonarem, eles disse sempre aquela ideia, isto é uma casa de agronomia, portanto, vêm ali primeiro com uma ideia um bocadinho a pensar que isto vai ser tudo plantas, não é? E esquecem que a Biologia é mais ampla que isso. E, por essa razão, vale a pena a gente pensar que realmente plantas são realmente, não é? Todo o planeta depende delas, mas eu queria era mostrar que o curso não é realmente só plantas, embora as árvores sejam presentes em todo lado, não é? Quer dizer, desde Darwin, e este é um diagrama de Darwin, não é? É assim que ele pensou, pensou nisto tudo que nos fascina agora, na evolução toda que foi possível representar e começar a compreender com Darwin, foi assim, como ele diz, I think, não é? Com a representação do mar. E as árvores estão sempre presentes, não é? Estão sempre presentes em tudo, as árvores, quando eu digo árvores, estou a dizer plantas no geral, estão presentes nos mitos, nas lendas, nas religiões. É verdade que se, enfim, dava uma outra palestra, mas as árvores da vida, que têm várias representações em várias estruturas míticas, que no fundo também são um suporte da humanidade para alguns, são sempre apresos, não é? E depois temos as árvores filogenéticas, e a razão porque eu ponho aqui isto é porque realmente é importante que se perceba que, embora esta casa é um estudo superior da agronomia, portanto, obviamente tem a ver com plantas, mas muito cedo se consolidou a investigação em vários outros domínios imprescindíveis para esse estudo das plantas, não é? E, sei lá, pus aqui como exemplo a microbiologia, todos os estudos em organismos animais, seja pelo lado dos ecossistemas terrestres e aquáticos, seja pelas pragas, seja nos animais domésticos, enfim. Portanto, os nossos trabalhos nesta casa cobrem a árvore filogenética toda, não é? Portanto, não é aquela ideia planta separada, que eu acho que logo a seguir à entrada vocês vão-se dissociando dessa ideia, mas de qualquer das maneiras é importante perceber que está subjacente, os estudos de todos os ramos da biologia são subjacentes, não é? E nós podemos olhar para estes diagramas, fui roubando algumas coisas à net diretamente e depois já tinha roubado e já não tinha os endereços para voltar atrás, portanto, isto está sem, não são meus, claramente foram roubados este tipo de negros, mas devia ter, não é? É aquilo que a gente ensina, faz-se as coisas e põe-se de onde é que se foi buscar, cá está uma apresentação mal feita, ok? Mas, claro, mas pronto, desde que a gente reconheça, não é? Mas está, desse ponto de vista, não devia estar assim, isto foi roubado e devia estar dito, não estando assinalado, é roubo, realmente. Ora bem, e portanto coloca-se a pergunta biologia no Instituto Superior da Economia, não é? Este momento em que se coloca. E é o óbvio que se a gente puser as áreas todas da biologia de um instituto que o Instituto Superior da Economia desenvolve, que estão aqui todas representadas, a biologia é a fulcral e é fulcral por uma razão muito simples, porque todas as licenciaturas que nós aqui temos, das engenharias e da arquitetura paisagista, são com organismos vivos, organismos vivos de biologia, não há maneira de sairmos daqui, não é? Portanto, no Instituto Superior da Economia a gente diz, ok, biologia é a base toda a cadeia agroalimentar do ambiente, porque é o ambiente que tem este tipo de interação e desde vários compostos que estão no ambiente e que vão afetar biologicamente os organismos até aos micro-organismos todos que estão e permitem transformar esse ambiente e, obviamente, até aos ecossistemas. Na realidade, se a gente vier à designação real da palavra agronomia que pretende ter as técnicas da agricultura, na realidade a agricultura é ecologia aplicada, não é? Na prática, porque nós estamos a falar, vendo bem, de ecossistemas, como ecossistema agrícola, não é? E, portanto, o que estamos interessados em saber é respostas dos sistemas a perturbações naturais ou induzidas. Esta é que é a grande verdade. E aqui coloca-se a pergunta se, isto então, quem estuda biologia do ponto de vista de saber a biodiversidade, a agrobiodiversidade, se as plantas, se algumas plantas, se algumas culturas ou variedades são mais produtivas ou menos produtivas em determinados ambientes. Respondem melhor ou não respondem melhor a um stress ambiental. se são tolerantes às pragas ou não são. É engenharia ou é biologia? Ok. A fronteira, como podem imaginar, não existe, não é? E, como diria o professor Santos Pereira, de certeza absoluta, nos sistemas anglo-saxónicos, a agronomia é feita por biólogos e, mais ou menos, porque, na realidade, estamos a falar de processos em geral e, portanto, estas fronteiras são fronteiras extremamente tenus, em que se fizermos a pergunta para a compreensão, não é? Se fizermos a pergunta para a compreensão ou fazemos a pergunta para a aplicação. Mas, sem haver compreensão, não há aplicação, sem haver compreensão, não há inovação e, portanto, é uma fronteira muito fininha, polêmica, como a professora Amariles disse, mas polêmica exatamente se calhar porque os nossos colegas dissem ao problema dos culturativismos, não é? Os nossos velhos de rostelo, como disse a professora Amariles, que, felizmente, se vão diluindo, e que vão compreendendo, não teriam esta visão integradora da agricultura. Neste momento, nós temos, e temos esta visão integradora por várias razões, porque sabemos muito mais. Por outra razão muito mais drástica é que, à medida que se vai andando, vai-se fazendo as neiras também, vai-se fazendo coisas boas e as neiras e, portanto, todos aqueles sistemas agrícolas, de agricultura intensiva e etc., começamos a perceber agora que muito do ambiente, dos problemas ambientais que provêm dali, ambientais e de equilíbrio dos exossistemas e, portanto, estamos a tentar revertê-los, não é? E esta reversão, realmente, o que fizemos, o que se fez, estava-se convencido que estava a fazer direito, como no futuro haverá várias coisas que estamos a desenvolver como inovação, agora e no futuro, provavelmente algumas delas serão testadas como coisas erradas, isto é inevitável, como a vida, não é? Vamos fazendo erros e vamos aprendendo com eles, é a mesma coisa, não é? Ou seja, o conhecimento também gera coisas que não serão as mais aptas, mas para aquela altura são as melhores e, portanto, isto são processos, não é? Não há caminhos exatos, há os processos mais corretos para o conhecimento que existe em cada momento, está bem? Ora bem, portanto, esta fronteira é uma fronteira tão teno, tão teno, que à medida que nós fomos andando, fomos cada vez amplificando mais aquilo que é a necessidade de compreender processos, não é? E, portanto, um olhar, digamos, biológico, aquele olhar, e que se calhar é aqui que faz a pequena diferença nestas fronteiras entre as engenharias e a biologia, que é aquele olhar de, além de querer aplicar, querer perceber, está bem? Portanto, quer perceber, quer perceber como é que acontece, quer perceber se a planta é tolerante, qual é o gene ou qual é o processo que leva a essa tolerância, quer perceber. E eu queria perceber, começou cada vez mais a haver mais investigação, digamos, biológica, está bem? E cá está, e isto é sempre com aspas, e começam-se a desenvolver várias teses de doutoramento, numa situação algo absurda, porque nós não tínhamos um doutoramento em Biologia no ISA, e, portanto, começamos a ter vários doutorados, a minha aconteceu, me terá acontecido a todos os colegas, em que somos orientadores externos do ponto de vista de que as teses são defendidas noutras universidades, porque as pessoas, obviamente, principalmente aqueles que eram licenciados de agronomia, não queriam ficar, de repente, doutorados em engenharia agronômica, até porque não faz sentido, não é? Quer dizer, e, portanto, doutoravam-se noutras universidades, connosco como orientadores. E, portanto, esta compreensão desta situação desfavorável, extremamente desfavorável para a casa, foi, se calhar, a primeira pedra nos velhos de Rostelo, não é? Quer dizer, a primeira, foi tão óbvio, e na altura em que se começam a pagar propinas e coisas deste tipo, as razões economicistas disseram, pois, mas se nós não temos doutoramento e se eles fazem noutra casa, nem para cá, nem o dinheiro vem para cá, nem as honras, nem o dinheiro, não é? E, nessa altura, nasce o doutoramento em Biologia, com a primeira doutora em 2003, e, portanto, digamos que sobe-se a escada e começamos pelo topo. É interessante como a área da Biologia nesta casa se impõe de cima para baixo e não é um processo gradual. Portanto, começa realmente pelos doutoramentos em Biologia, que, enfim, só fui buscar nomes alcalhas, dos vários doutoramentos em várias áreas que foram desenvolvidos aqui, desde a, digamos, mais celular, até várias teses que foram desenvolvidas mais na área da ecofisiologia, cá está, processos de estudos de aclimatação, déficits hídricos e isso, que foram sendo desenvolvidas nesta casa, como respostas moleculares às tolerâncias ou não às temperaturas, enfim. Na área da microbiologia, também foram desenvolvidos vários projetos de doutoramento em Biologia aqui, e também em relação à diversidade das plantas e conservação, em que há realmente também imensos projetos, como é que só pujo, portanto, nada disso é discriminar. Fui colocando alguns exemplos, simplesmente, dos projetos, dos títulos, exatamente das teses que foram apresentadas cá nas várias áreas científicas com o doutoramento em Biologia. Ora bem, e nessa altura, não é? Começa-se, a vontade já existia, a decisão levou tempo e esforço para ser consolidada e integrar todo o conhecimento, desde o primeiro nível da formação universitária, criando a licenciatura em Biologia do ISA. Ora bem, o conteúdo, não é? Portanto, uma coisa é decidir criar, outra coisa é o conteúdo e a forma. São dois outros assuntos que se têm que tomar decisões no início e a primeira coisa que se decidiu, a primeira de todas, foi criar um curso abrangente. Um curso de Biologia abrangente, de banda larga, que veiculasse sólidos conhecimentos e competências. Esta foi a decisão, ok? Porque vocês reparem, neste momento de decisão, há várias decisões possíveis, não é? Pelo menos há duas opostas. Há uma é um curso de banda larga ou é um curso muito afinal de Biologia, celular e molecular. Por exemplo, não é? Não. Não foi essa a nossa decisão. Foi uma decisão muito pensada e foi assumido que era um curso de banda larga. E essa ideia da banda larga era exatamente, que aliás já foi também abordada pela professora Sara, possibilitar a liberdade futura dos nossos estudantes. Quando nós criamos o curso, sabíamos que a implementação de Bolonha estaria logo a seguir. E Bolonha era uma ideia boa e é porque é uma ideia em que vai permitindo a diversificação e o afunilar. Lá está, não é? Nesta sequência de primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. E, portanto, na nossa cabeça já estava este formato, iria assumir em breve um formato diferente do que aquele que estava-se a iniciar, porque isto passaria para Bolonha muito cedo. Portanto, possibilitar a liberdade de escolhas futuras é uma coisa muito importante e que só é possível se a área de formação for muito abrangente. Não é? Portanto, uma base sólida para possibilitar a liberdade futura. Para além disso, a outra ideia é reforçar, obviamente, a investigação dos vários processos subjacentes a todas as áreas, a todas as outras áreas de formação do ISAP, porque já vimos que isto está absolutamente interligado e contribuir para a criação de conhecimento. Portanto, um curso que tivesse alicerces científicos muito, muito sólidos, de tal maneira que só que estando tão bem alicerçado cientificamente é que poderia gerar ele próprio pessoas que contribuíssem para o maior conhecimento científico. Ora bem, e este, portanto, no fundo criamos um curso integrador com os vários degraus, portanto, já não ficou a escadinha sozinha lá no fundo a subir para o doutoramento direto, ou seja, com os vários degraus, os três primeiros anos, os dois anos de mestrado, e que tem permitido, enfim, que está sólido os três primeiros anos, não é? Como disse a professora Amarilis, é verdade que esta decisão que tomamos mostra que foi uma boa decisão de fazer um curso de biologia de base muito abrangente. Talvez não tenha... O ser jovem tem estes problemas, não é? Quer dizer, esta área identificada como tal, formalmente identificada como tal, é jovem, e portanto não foi fácil captar alunos de fora. É muito positivo, e eu congratulo-me imenso, que os nossos alunos não tenham cá ficado, portanto, eu pessoalmente, sendo da casa, acho que realmente seguiram o caminho que deviam seguir, que é irem excluindo, não fazerem processos de endogamia, não é? Portanto, fazem cá o primeiro ciclo, é muito bom que vão procurar outros ciclos lá fora, e o sucesso tem sido enorme, portanto, é extremamente positivo. Como somos muito jovens, não foi possível ainda a captura, mas também, pode ser duas coisas, pode não ser só juventude, pode ser também porque o segundo ciclo talvez tivesse que ter... Mas isso é sempre muito bom fazer análise depois de... à posteriori, não é? Talvez tivéssemos ganho mais em afunilar um bocadinho mais para o segundo ciclo. O nosso segundo ciclo também era abrangente, e desse ponto de vista, se calhar, a captura é menor. Exatamente porque... Exatamente porque para o segundo ciclo os estudantes estão mais à procura de afunilar o conhecimento, não é? Portanto, e no terceiro afunilar ainda mais. Portanto, vai vendo com olhos, vai vendo com lupa, vai vendo com microscópio, etc. Portanto, é essa a ideia da formação, para depois, de repente, olhar para o mundo no geral. Ora bem, portanto, estamos neste momento a desenharem-se novas estratégias que pensamos dinamizar já, começar a dinamizar as discussões no princípio, agora, em janeiro, para um novo mestrado mais competitivo, do ponto de vista de área ser, portanto, mais afunilado, lá está, e, por outro lado, mais largo, do ponto de vista de desafiar outras escolas da Universidade de Lisboa, estamos agora inseridos numa grande universidade. Há áreas que realmente não têm, ou seja, em que a contribuição de outras escolas será importante, e, portanto, a ideia ainda está tudo no início, ainda não começamos a trabalhar, iremos começar a trabalhar, provavelmente, provavelmente, não tem que ser mesmo em janeiro, e, nessa altura, pensaremos numa estrutura, num mestrado novo, que esperemos que tenha realmente outro sucesso. Ora bem, a forma, não é? O conteúdo foi este, a decisão, a forma, existem várias formas, não é? Em termos de decisões para um curso. Existem, aliás, existem muitos cursos em que a forma é baseada só numa transmissão passiva e em que não é dinamizado o espírito crítico e que vai determinar as competências, não é? Que têm a ver com o fazer dos estudantes e esta preocupação foi uma das marcantes preocupações desde o início da criação deste curso, está bem? Um aprender, cá está, que tivesse a ver com este azul que aqui está, que é uma aprendizagem ativa. Portanto, uma aprendizagem em que a autonomia do estudante conta muito, o fazer conta muito, o saber estudar por si, o saber consultar as fontes de conhecimento, o saber iniciar-se em artigos científicos logo no primeiro ano. Tudo isto, não é? Faz parte daquela autonomia que depois tem sido tão amplamente reconhecido pelos nossos colegas das outras universidades. E quando eu digo isto, estou a dizer o quê? Estou a dizer aquelas frases que se ouvem com imenso prazer e que já ouvi de colegas de outras faculdades, que é dizer, vanda, se vocês tiverem mais alunos assim, manda-nos para cá. Não é? Portanto, é uma coisa de um reconhecimento completo de que é apreciada e muito a formação que os nossos alunos têm cá. E isso, parece a conversa do projeto há bocado, quer dizer, nas licenciaturas dos três anos, portanto, no primeiro ciclo de todas as licenciaturas do ISA, eu penso que a cadeira de projeto, por exemplo, é só do curso de Biologia. Acho que nem mais nenhum tem a arquitetura, está bem, desculpem, mas as engenharias não. O fazer? Fazendo ou revisões? Ok, então é bom. Então pronto. Quem é que tem? Portanto, é alimentar? Ok. Não, arquitetura? A arquitetura tem. Nós dinamizamos isto como uma... é interessante porque, em termos de empenho dos alunos, o empenho é muito grande. Devo dizer que é sempre... os cursos têm que ter aquelas classificações de ECTS, etc, por causa da disciplina e isso tudo. Mas, realmente, do que eu tenho vivido, sinto que os alunos desempenham, sim, muito mais o trabalho que desenvolvem é muito superior àqueles ECTS que estão lá representados, porque é que não se pode pôr licenciaturas com mais ECTS do que elas têm que ter e, portanto, acaba por ser uma realidade diferente. Mas, baseamos, realmente, toda a forma do curso numa aprendizagem muito ativa. Nisso, também, e a professora Sara fez referência, teve... tem, não é para todos, mas é para os que se candidatam, tem tido importância este programa de iniciação à investigação científica que foi... que se iniciou em 2009 e que já tem permitido várias dezenas de estágios e que são alunos de primeiro e segundo ano. Muitos deles, depois, continuam no projeto com... ou os mesmos... ou a desenvolverem mais profundamente o que iniciaram ou já com uma sabedoria e um conhecimento mais amplo. Ora bem, e, portanto, no final desses três anos acabam os exames. Temos os licenciados e temos, realmente, temos tido a comprovação de que este curso seguiu, realmente, as melhores regras de um curso de banda larga que desejávamos, não é? E que permite uma contribuição ativa nas áreas de... nas várias áreas, não é? Desde os micro-organismos aos ecossistemas, à biologia molecular, à celular, à saúde, enfim, aos alimentos. Os nossos alunos estão por todo lado e são essas múltiplas vias que, a seguir ao intervalo, vão ser pessoalmente descritas e que acho que vão mostrar... vão ser exemplos dos trajetos que seguiram. Desejo-vos as maiores felicidades que esta festa é para todos, mas é realmente o maior prazer é estar convosco. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos